Exclusivo, você vai ver agora aqui no Balanço Geral o depoimento emocionante de uma mãe. Ela falou pela primeira vez com uma equipe de reportagem sobre a filha, que pode ter sido vítima de estupro. Caso aconteceu no começo de janeiro em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. E tem um tipo de reviravolta no caso. O laudo, não havia sêmen na vítima. Veja na reportagem. Mesmo em casa, mesmo na companhia de parentes, esta mulher ainda não está plenamente confortável para falar sobre o que aconteceu com a filha dela. Logo no começo do ano, a menina de 14 anos falou com a mãe. Disse ter sido vítima de estupro. Ela chegou em casa, ela chegou totalmente diferente. Sabe, chegou ainda, sentou ali, ficou e ficou. Ela nem foi pra mim que ela falou, foi pra uma amiga, né? Daí tava as duas, daí ela começou, tava totalmente diferente. Daí eu peguei e perguntei pra ela se tinha acontecido alguma coisa. Daí ela demorou pra falar. Daí ela tinha ido na casa de uma amiguinha. Daí eu fui lá, ela tinha contado pra mãe da amiguinha, sabe? Daí ela me contou. Sabe? Daí eu fiquei apavorada. O relato fala de crime cometido dentro da panificadora onde a menina trabalhava. O prédio em Fazenda Rio Grande foi incendiado. O dono quase linchado. A polícia o salvou de espancamento. O flagrante de estupro de vulnerável foi caracterizado contra o dono do comércio. A delegada informou que o homem dopou a menina. Ficou com ela por três horas na parte superior do comércio, onde ele morava sozinho. Quando acordou, ela sangrava. Estava amarrada a uma cadeira. Quando ela acordou, né? Ela notou que ela estava despida e apresentava sangramento na genitália. Nós confrontamos essas duas versões e vimos que realmente ela estava falando a verdade. E ele estava mentindo e omitindo algumas informações. É a primeira vez que a mãe da menina dá uma entrevista. A conversa é seca. Ela quer falar, mas tem dificuldades de se expressar. Principalmente quando o assunto é o estado atual da filha. Voltar pra casa, ela não quer mais, né? Ela está na casa da minha mãe, ela vai ficar lá, diz que pra cá ela não quer voltar mais. Por que ela fala isso? Porque ela diz que aqui tem trauma, que aqui ela não quer voltar mais morar. Ela não dorme bem. Acorda chorando, apavorada, essas coisas. Os remédios também, que também está fazendo muito mal. Ela está tomando medicamento ainda. Está fazendo mal, que ela passa muito mal. A mudança aconteceu ainda no mês passado. E desde então, a menina não voltou para a Fazenda Rio Grande. A mãe segue a rotina de trabalho em dois turnos e cuidar de outros dois filhos. A entrevista agora segue um outro rumo. A lembrança daquele dia. Ela disse que estava doendo muito. Estava sangrando. A senhora viu o sangramento? Vi. Sangrando por onde? Acho que não. Insisto no tema. O que a filha relatou para ela sobre aquele dia? Ela falou que já foi falado, né? A senhora pode relembrar? Porque é importante para a gente saber o que a tua filha contou para a senhora. Ela contou que eu já falei para a delegada, né? Que nós conversamos com a delegada. A senhora não quer falar sobre isso? Não, não quero. A senhora não quer relembrar? Não, não quero. Tony, o comerciante, sempre negou o crime. Não desumendo nada disso. O senhor ficou mentindo, não desumendo nada. Isso é uma montagem, cara. Por que ela queria saber sobre isso? Por que montagem? Por que o senhor fala que é uma montagem contra o senhor? Porque eu estava mandando ela embora. Eu já estava pegando outra. Isso é tudo coisa de louco. Ela? Ela é louca? Ela e os parças dela. O senhor não violentou ninguém? Meu Deus do céu. Quando desafiado, era firme na resposta. O senhor tem consciência de que esse exame do IML e do toxicológico vão apontar que essa menina foi ou não violentada? Aí é o seguinte, o senhor não vai poder escapar. O senhor tem consciência disso? Com certeza. O que o senhor acha que vai dar esse exame? Com certeza. Eu sou inocente, não dá nada. O senhor acha que vai dar esse exame? Com certeza. O senhor acha que vai dar esse exame? O senhor acha que vai dar esse exame? Legenda Adriana Zanotto